Bom dia, presidente. Vamos abrir? Vamos. Às 10 horas e 2 minutos, irei proceder à chamada dos senhores e senhoras vereadores. Vereadora Marcela Trópia. Presente. Vereador Gabriel. Presente, presidente. Vereador Claudinei Dulin. Bom dia a todos. Presente, senhor presidente. Vereadora Isa Lourença. Eu também presente. Com a presença de 4 vereadores titulares dessa comissão, daremos início à nossa décima terceira reunião da Comissão Especial do Orçamento Impositivo no plenário Camil Caram. Ordem dos Trabalhos. E tem um, comunicação de aprovação da ata da décima segunda reunião, visto que não terá havido impugnação desta nos termos regimentais. E tem dois, audiência pública não prevista. E tem três, discussão e votação. Eu passo a palavra para a vereadora Marcela Trópia. Obrigada, presidente. Como vocês viram aí na pauta, turma, o relatório não ficou pronto há tempo e eu precisava de mais um prazo e sei que tem muitos aqui dessa comissão envolvidos também com o período eleitoral. E o meu plano, até estava alinhando com o presidente aqui, é a gente terminar o relatório até o final dessa semana, enviar para a comissão para que vocês possam fazer a leitura antes de eu protocolar. A gente protocola esse relatório e na segunda semana de outubro, que já é a reunião oficial da nossa comissão, a gente faz uma reunião de encerramento com todos os convidados das audiências públicas para apresentação do relatório final. E aí a gente tem condição de encerrar essa comissão. Dia 13 de outubro, então o relatório a gente finaliza essa semana, a comissão faz a leitura até o final do mês e no dia 13 de outubro a gente apresenta o relatório de maneira pública para todos os envolvidos nesse trabalho dessa comissão, porque foram muitas visitas, muitas audiências e eu acho importante a gente prestar contas com uma reunião completa aqui final. Se tiverem de acordo com o plano, a gente já põe na agenda, mas infelizmente o relatório chegou a quase 50 páginas e eu não tive tempo de terminar de revisar todos os trechos e algumas indicações que a gente vai ter que colher assinatura e tudo. Então, infelizmente, eu não consegui. Muitos pratos na mão. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Gabriel? Vereador professor? Pois não, pois não, presidente. Sim. A palavra está com você. Pois não. A palavra está com você. Eu concordo com a vereadora e acho que essa comissão prestou um excelente trabalho não só para a Câmara Municipal, mas para a cidade, garantindo mais transparência. E aí, no dia 13, né, Marcela? Isso, 13 de outubro. 13 de outubro, a gente valida o relatório e fecha os trabalhos da comissão. Pode ser? Perfeito, Gabriel. Professor Claudinei Dulin, alguma consideração? Não, presidente. Perfeitamente. Já acompanhando aí os colegas. Nós já temos um horário? Desculpa. Nós já temos um horário? No horário da comissão mesmo. Regimental, não? 10 horas, está bom. Bom, eu também considero que deve sim haver essa reunião final, né, com a leitura do relatório e com a presença de todos que participaram e colaboraram para que essa comissão obtivesse êxito na formação desse relatório, né, na formatação desse relatório, que vai dar diretrizes aí para os próximos passos da nossa criança Orçamento Impositivo. Sem mais nada a ser tratado, às 10 horas e 6 minutos, declaro encerrado os trabalhos desta sessão especial de estudos do Orçamento Impositivo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente, vereadores, oradores, assessoria. Muito obrigado. Obrigado, assessoria. Obrigado a todos. Obrigado, digamos. Obrigado. 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 E aí